Sobrevivei em meio ao perigo O inimigo quer ver o meu fim Pra ele simbolizo o perigo Encontrarei um só de tá aqui Minha quebra é um mix do bem e o mal Alegria, tristeza, morte pelo banal A essência da favela não tem nada igual Vivemos do nosso jeito num país desigual O frevo, o crime, histórias macabras A droga, o calibre em meio a madrugada Tem juventes levadas fora da realidade Talvez seja um escape buscar insanidade Várias paixões, sentimento bandido Tipo Bonnie e Clyde exposto ao risco Desfrutando o presente mas o futuro incerto Astuto como o sepente, o mundo é dos espertos Jóia, prata, ouro, carro importado A riqueza é de verdade quem tá do seu lado No barraco sou mais um poeta solitário Fora das trilhas, das regras, mas sigo abençoado Sobrevivei em meio ao perigo O inimigo quer ver o meu fim Na ilha simboliza o perigo Encontraria o só de tá aqui Minha quebra é um mix do bem e o mal Alegria, tristeza, morte pelo banal A essência da favela não tem nada igual Vivemos do nosso jeito num país desigual Acendo o cigarro, sinto a brisa do vento Viajo, sonho alto, mantendo o movimento Talento iluminado na escuridão do gueto Vencendo as crises, superando o medo Vencendo o medo atrás do cash Que supri além de sobreviver Será que existe um caminho pra mim, pra você? A lei da semeadura, a lei da gravidade A que se faz, a que se paga, nem sempre é verdade Sobrevivei em meio ao perigo O inimigo quer ver o meu fim Na ilha simboliza o perigo Encontraria o só de tá aqui Viaja quebra é um mix do bem e o mal Alegria, tristeza, morte pelo banal A essência da favela não tem nada igual Vivemos do nosso jeito num país desigual Evolução no beat Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!